Nós estávamos lutando para, como disse Hélio Gaspari, isso aqui não se transformasse em um enorme cubão. Se não fosse a nossa luta, se nós não nos tivéssemos derrotados, hoje eu não estaria aqui porque eu já tinha ido para o paredão. Hoje não existiria democracia nesse país. Os senhores estariam sob um regime comunista tipo Fidel Castro. Mas eu estou aqui porque nós pensemos, nós lutamos pela democracia, os nossos inimigos, os terroristas, foram eleitos pelo voto, dentro da democracia, que nós preservamos. E por isso, dentro da democracia, eu estou aqui, nesse momento. Isso eu quero deixar muito claro. Então, o objetivo principal da luta armada, meu senhor, não foi combate à ditadura, não senhor. O objetivo principal foi a implantação do comunismo.